Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Tudo desmanchado aqui Está tudo a mesma coisa Picolé, sorvete Aqui os picolé Eu vou abrir um aqui para o povo ver como é que está Caça uma rodinha aí Para eu despejar isso aqui Aqui é tão bonito Isso aqui é picolé Olha os picolé aqui A situação aqui Aqui era picolé Como é que está aqui Mas aqui não é só aqui não Em muitas casas aqui tem a geladeira O que tem dentro está tudo desse jeito Tudo aqui Isso aqui é o tipo de picolé aqui Está só a garapa aqui dentro dessas coisas aqui E não é pouco não Está lotado aqui Aconteceu? Dado Miséria Miséria.com.br Seu portal de notícias Dado Música